Música Realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Montalagre o sorteio do Campeonato das Chegas de Bois de Raça Barrosá 2017. Vai ficar marcado com uma novidade que deixará todos os amantes do desporto raio das terras de Barroso satisfeitos. Perguntámos a Nuno Duarte, Presidente da Associação Etnográfica O Boi do Povo, qual a novidade inovadora que vai marcar este ano? Um torneio de bois? Também dos bois cruzados, que também há bastantes no Conselho e nós temos que apoiar a raça Barrosá, mas também temos que ter uma pelebrinha para os produtores de gado cruzado, portanto, que têm bastantes bois cruzados. Então, este ano decidimos experimentar, é uma experiência, fazer um torneio de bois cruzados e também correram muito bem. Tivemos 18 animais inscritos, tivemos que pôr um a suplente, o outro era um proprietário que tinha dois animais, decidimos tirá-lo do torneio, poderá aliar um dia mais tarde, numa chega que possa aparecer. E pronto, acho que correu tudo bem, toda a gente ficou contente, não irá haver, penso que irá haver boas chegas, os animais têm qualidade e estão bem e calharam bem, portanto, o sorteio não encontrou os bois mais famosos, não se encontraram logo no início, irão se encontrar para as meias finais e quartos final, o que também é bom, porque vamos ter uns espetáculos melhores quando estiveram cá os imigrantes, que é em julho e agosto, e eu penso que correu tudo bem, os sócios e os produtores dos animais nada disseram conto. Mas a partir de quando é que teremos galhadas nos três campos de chegas que a associação tem sobre a sua alçada? O torneio dos bois barrosos inicia dia 25 de abril, como já iniciou o ano passado, terminará no dia da feira do prémio, que é dia 10 de agosto, e o torneio dos bois cruzados terá início dia 21 de maio e, em princípio, a data que está prevista é dia 13 de agosto. Poderá haver alguma alteração, se a direção assim entender, mas, em princípio, será dia 13 de agosto. Em relação ao sorteio do campeonato da raça barrosã, a satisfação foi gerá-la. Tivemos 22 animais inscritos, o que é bom para a associação, e o que é bom para o povo barrosão, e o que é bom para os produtores de animais, porque também é um prémio extra para os produtores, sempre há um dinheiro que entra na exploração e na família. Tivemos que excluir 5 animais, porque um teve que morrer, que teve programas de saúde. Optámos por fazer um mini-torneio com os bois mais pequenos, penso que foi a melhor solução, toda a gente concordou, acho que toda a gente ficou contente. Deixamos agora aos confrontos as datas e as horas dos campeonatos de chegas de raça barrosã e também do campeonato de outras raças. Começamos pelo campeonato de chegas de bois de raça barrosã, no dia 25 de abril, às 4 da tarde, no campo de chegas do Senhor da Piedade, em Montalagre, há duas chegas. Na primeira chega, o boi de bagulhão salto do António Teixeira, de fronte ao boi de borda de água salto do José António Alves. Na segunda chega, o boi de Medeiros, o boi novo do Horácio Santos, de fronte ao boi de borda de água salto do António Campos. No dia 30 de abril, na primeira chega, o boi de Montalagre, o boi cego do José Silva, de fronte ao boi de salto do Abel Fernandes. E na segunda chega, o boi de bagulhão salto do Pedro Teixeira, de fronte ao boi de Caniçó Salto, que pertence ao José Monarco. Dia 7 de maio, ainda no campo de chegas do Senhor da Piedade, em Montalagre, a partir das 4 da tarde, mais chegas. O boi do José Silva, de Montalagre, o boi gancho, vai defrontar o boi de sacuzelo ferral do José Gonçalves. E o boi de paredes salto do José Alves Martins, de fronte ao boi da Mial Salto, do Jorge Fernandes. No dia 14 de maio, o boi de Mial Salto, do José Ladeiras, defronta o boi do Horácio Santos, o boi cabano. E o boi de borda de água salto, do Hélder Alves, vai defrontar o boi de Ladroguens, do António Afonso. Dia 14 de maio, a partir das 4 horas da tarde, campo de chegas de bois de raça Barrosã. Termina assim esta primeira volta do campeonato de chegas de bois de raça Barrosã. A segunda volta, os quartos de sinal, serão disputados entre os bois vencedores, a partir do dia 11 e 18 de junho. No dia 21 de maio, às 4 da tarde, começa o campeonato de chegas de bois de outras raças. Vamos ter na primeira chega o boi de Outeiro, proprietário Fábio Costa, frente ao boi de Peirezes, do André Pereira. E depois, o boi preto de Vilado Perdizes, do Alexandre Ferreira, a defrontar o boi de Montalagre, cujo proprietário é o Jaime Ribeiro. Dia 28 de maio, a partir das 4 da tarde, o boi de Bagulhão Salto, do António Teixeira, defronta o boi de Torgueda, do Pedro Reis. E o boi de Montalagre, do Nuno e do Zé Carlos, defronta o boi de borda de água salto, do Hélder Alves. No dia 4 de junho, às 4 da tarde, o boi de borda de água salto, do João Campos, defronta o boi de salto também, mas do Abel Fernandes. E o boi de Mourilha, do Pierre Machado, contra o boi de Antigo Serraquinhos, do Jorge Cruz. Isto no dia 4 de junho, a partir das 4 da tarde. No feriado nacional, dia de Portugal, a 10 de junho, também às 4 da tarde, o boi da Aldeia Nova, do Pedro Costa, vai defrontar o boi também da Aldeia Nova, do José Manuel Luís. E o boi arouquês, de Vilado Perdizes, do Alexandre Ferreira, defronta o boi de Loivos, do Rui Dias. Os quartos de final começam a 25 de junho, deste campeonato de chegas de outras raças. . . . . Obrigado.